E aí mano, tá começando mais um vídeo brabo aqui nesse canal, mais um vídeo top, um vídeo res... Nossa, tô bêbado parece. Bom, como vocês já viram no título desse vídeo aí, mano, hoje eu vou fazer um experimento com essa privadinha aqui. Acabei de comprar ele só pra fazer esse teste. Eu sei que vocês vão falar assim, ah Raul, mas eu não tenho nem vaso pra cagar em casa, tô cagando na mão e esfregando na cara. Não gente, não tem esse negócio não, isso aqui é um investimento pra vídeos no canal. Então não adianta falar, ah meu Deus, mas tem gente que tá prezando disso, tem gente que tá prezando de tudo. E eu, inclusive, tô precisando dessa privada pra fazer o vídeo de hoje, mano. Então para de comentar esses negócios aí, já vai deixando seu like aí, comentando ideia pra outros vídeos, mano. Já vai regaçando, deixando muita ideia aí. Você sabe que o canal gira em torno disso, vocês dão ideia, a gente vem aqui e executa elas em forma de vídeo pra vocês, demorou? Então hoje essa privadinha aqui, rapaziada, vou comprar ali, ó. A gente vai encher a boca dela aqui assim, ó, o vaso dela aqui com jatos de treme-terra. Eu pensei em colocar busca-pé, mas o busca-pé é muito pequenininho. Eu acho que não seria tão da hora e ele é um pouco mais fraco do que o jato de treme-terra, que é uma pressão absurda, mano. Então hoje eu quero saber se essa boca aqui da privada cheia de jato do treme-terra resiste o calor, mano. A temperatura que vai fazer aqui, o que vai acontecer, se vai explodir, se não vai... Afinal das contas eu nem sei o que vai acontecer. Eu quero fazer esse teste pra descobrir, mano. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal em busca de 1 milhão e 200 mil inscritos. Hoje o vídeo vai ser bem rapidão, não tem muito o que fazer também, porque qualquer coisa que eu colocar nessa privada, ela explode. Então, claro que o jato do treme-terra também é só o jato, não tem a parte da explosão. E vambora. Bom, tudo que eu precisava pra esse vídeo está aqui na minha mão, que são os jatos do treme-terra. Algumas outras coisas que a gente vai usar ali. E olha, deixa eu mostrar pra vocês quem veio com a gravação hoje. A gente, rapaziada, olha quem tá aqui sentado no banco do passageiro, né? Vocês! Isso mesmo, isso aí são vocês, rapaziada. Pra quem não sabe aí, ó, todo youtuber, mano, tem um cenário, né? Um estúdio em casa que ele coloca as placas na parede, no fundo, fica bonitão, né? Todo youtuber tem isso. Eu não, como eu não tenho. Eu não tenho onde deixar aqui, né? Nós bota aqui, nós traz ela pro vídeo pra ela ver como é que acontece as coisas aqui de pertinho. Tamo junto, vamos em busca da placa agora de 10 milhões, tá longe. Nossa senhora, mas tá longe, mas não tá longe com pouca força, não. Tá com muita força. Mano, vai chegar lá um dia, sei lá, em 2064. Só que eu esqueci de uma coisa muito importante, rapaziada. Eu vou precisar, mano, encher a privada de terra. Porque vocês sabem, olha a profundidade que tá isso aqui. E olha a caixa de jato aqui, ó. Vou deixar até aqui pra vocês verem. É muito jato que eu tenho, mano. Que eu tirei pra fazer bomba de cano pra vocês. E, ó, se eu for colocar ela aqui, ó, ela só vai ficar até essa altura. Mas se eu soltar, ó, até lá embaixo. Por que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que encher isso aqui de terra e deixar até esse nível aqui, mais ou menos, pra ficar só o jato pra fora assim, ó. Eu vou encher inteiro, todos com pavio bonitinho pra gente acender, mano. Vai ser muito louco. E eu quero deixar uma coisa bem avisada a vocês, mano. Principalmente ao YouTube. Eu postei um vídeo um tempo atrás aqui, mano, que pegou amarelo. Não tá monetizado. Não precisou nem passar pela análise. O YouTube já enviou um vídeo direto pra mim assim. Tipo, totalmente errado. Geralmente a gente manda pra análise. Eles analisam e vêem que tá tudo certo conforme a gente faz as gravações. Esse vídeo eu nem tive essa opção, mano. Então eu queria deixar claro pro YouTube que se for passar pela análise esse vídeo. Rapaziada, sim. A gente grava em um ambiente totalmente controlável. Lá falou que aqui não é um ambiente controlável. Aqui é um ambiente controlado pra esse tipo de gravação. Não existe ambiente profissional pra explosão. Porque não existe lugar que aqui é feito pra explodir. Mas existe lugar controlado, sim. E esse é um lugar totalmente controlado. Como vocês já tão vendo nas imagens de drone. Que eu também coloquei no outro vídeo. E mesmo assim, eles não viram, sei lá, o que aconteceu. Esse é um ambiente totalmente aberto. Não tem casa perto. Não tem nada perto. É um monte de loteamento. Então a gente pode fazer essa gravação aqui. Por isso que a gente já faz aqui. Então nunca repita nenhum vídeo que você vê aqui no canal. É sempre importante a gente deixar avisado. Que todos os vídeos que a gente faz aqui é só para experimento e entretenimento pro YouTube. Demorou? Mas é isso. O recado que eu precisava dar pra vocês era esse. Então lembrando, a gente faz tudo com a segurança que tem que ser feita. E YouTube, ajuda a gente aí. Pelo amor de Deus. É o vídeo aqui mais seguro que isso aqui. Não tem como. Bom, depois dessas cenas cinematográficas, né, mano? O bagulho ficou cinematográfico. Cadê eu pegando terra? O cara faz cena cinematográfica pegando terra agora aqui, ó. Vou jogar aqui dentro. Tranquilinho. Vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Só que eu vou encher mais ou menos até aqui. Mais um pouquinho. Eu volto aí. Pera aí. Já termino. Bom, vou começar aqui a colocar todos esses tubos aqui, ó. Enchi de terra. Porque vai ter que fazer exatamente isso aqui, ó. Pra ficar bem retinho. Espero que dê essa quantidade de treme em terra que eu tenho aqui. É muito treme em terra, véi. Todo mundo sabe que o jato do treme em terra é o mais forte que tem. Então, eu vou tentar preencher aqui. Daqui a pouco eu volto. É o seguinte. Eu pensei que ia dar pra encher a privada inteira certinho do lado do outro, mas não deu. Então, o que que eu fiz, ó? Eu coloquei tudo bagunçado assim, ó. Pra preencher bem o espaço. Lembrando que tem terra embaixo. Então, o máximo que vai acontecer é ele afundar. Pelo menos espero que aconteça isso, né? Vou tentar acender aqui. Isso ficou de ponta da cabeça. Tentar acender aqui, se acho que Deus quiser, mano. Vamos ver o que que vai dar isso aqui. Eu não sei se vai funcionar. Mas eu vou tentar. Vou colocar as imagens aqui do comandante Hamilton. Só pra ter ali. Porque eu não vou conseguir pôr a câmera lenta. Porque eu vou ter que usar o celular pra subir o drone. Infelizmente, porque o celular do Dom que quebrou no vídeo que ele gravou. Aí ele vai ter que... Aí ele não tem mais o aplicativo do drone instalado. Então, eu vou ter que subir no meu mesmo. Vamos que vamos. E é isso. Eu vou subir esse drone aqui rapidinho. A luva. A luva aqui é pra proteção. Porque eu vou usar o desodorante pra fazer o fogo ali pra acender todos eles. Lembrando, gente. Vocês vão falar, nossa, que perigo. Não, não tem perigo porque nenhuma daquelas bombas explodem, tá? Ali é só um jato. Ali é só pra lançar pro alto. Então, nada vai explodir. Então, pode ficar tranquilo. Bom, vou lá acender. Os meninos vão ficar aqui. Todo mundo com a câmera aqui. O drone também tá lá. Espero que dessa vez eu consigo usar o drone, né, Duncan? Não vai conseguir. Vai conseguir usar. Se a última vez for usar o celular dele, o celular dele se estourou tudo. Mas dessa vez vai dar certo. Vou lá acender. Calma aí. Vai. 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 Tá inteiro. Olha só sobrou um. Só deu uma trincada só aqui, né? Nossa, é trincada por causa do calor. Olha aqui, ó. Rachadão. Acho que se eu mexer nele, ele quebra, hein? Se eu mexer nele, aquele quebra. Bom, já que ele tá pra quebrar... Vamos quebrar ele, né? Bom, como a gente viu que não aconteceu nada, só deu uma rachadinha aí por causa do calor. Morteirinho de 3 polegadas, só que esse é o morteiro, rapaziada. Aqui é tiro seco, ou seja, a explosão dele é um absurdo, mano. Vou fazer o seguinte, vou cavar essa terra aqui, ó. Peraí, cadê o negócio de cavar? Tá aqui? Ô, ali. Ó, vou colocar ele lá no fundo. Já tá. Vou devolver a terra. Mais um pouquinho, ó. Já era. Pronto. Vai pra longe que o bagulho vai ser doido. Pode ir? Pode. 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 Vai pra longe que o bagulho vai ser doido. É isso, meus amigos. Tem muito o que falar, porque não tem nada. Vamos pegar o que sobrou aqui, ó. Pronto. Toma. Leva pra sua casa, porque já sobrou isso. Porque a missão dada aqui é a missão cumprida. A gente fez esse experimento, ver o que acontece colocando um monte de treme-terra, de jato de treme-terra dentro. E, brevemente, não aconteceu muita coisa. Só trincou devido ao calor. Agora, quando a gente colocou um monteirinho, já sabe o que acontece, né? É isso. Espero você no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Me segue no meu Instagram, mano. Tá aparecendo aqui na tela. Pô, Numa colocar, né, Numa? Colocou aí, bonitinho, beleza? Tá aqui na descrição também. Então, é isso. Espero você no próximo vídeo. É nóis que estamos na escola. Valeu, falou, que show e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho